Pedagogia bilingue é um dos cursos mais procurados da Uníndese atualmente. O motivo? Fique até o final do vídeo e eu te explico. Mas antes, eu vou te pedir já para deixar o seu like aqui neste vídeo e também para se inscrever no canal da Uníndese. Isso é fundamental para que nós possamos seguir produzindo conteúdos semanais para você. Voltando ao assunto de hoje, pedagogia bilingue. Por que cursar esta graduação? Um dos grandes dilemas de quem está escolhendo uma profissão é a questão da empregabilidade. Saber a perspectiva do mercado de trabalho em determinada área é um pré-requisito para uma pessoa escolher o curso que vai fazer. No caso da pedagogia, é importante destacar que é uma área com alto grau de empregabilidade e chances profissionais. Basta analisar o contexto da educação no Brasil. Atualmente, o país tem cerca de 180 mil escolas de educação básica. Só aí já dá para ter a dimensão de como é amplo o mercado de trabalho para profissionais da pedagogia. O curso superior em pedagogia bilingue da Uníndese tem 4 anos de duração e habilita o profissional a também trabalhar na docência da língua brasileira de sinais. Mas daí vem a pergunta que muita gente faz para nós. É necessário saber Libras para ingressar no curso de pedagogia bilingue? Não. Para o domínio da língua, o estudante estará frequentando a escola de Libras, que na verdade é um percurso formativo completo exclusivo da Uníndese que ajuda o estudante a aprender a língua desde os primeiros passos até os níveis mais avançados de aprendizagem ao ponto de obter fluência na Libras. Ao final do curso, o estudante recebe o título de licenciatura, que o permitirá atuar em todo o território nacional. Quem obtém o diploma também pode ingressar numa pós-graduação ou até mesmo num mestrado, caso queira se aprofundar na pesquisa. O curso de pedagogia bilingue da Uníndese é na modalidade EAD, em que os alunos fazem as aulas através de uma moderna plataforma online. Dessa forma, a vantagem é poder estudar a partir de qualquer lugar e a qualquer hora, precisando apenas ter acesso à internet. No entanto, um diferencial de quem faz a graduação em pedagogia na Uníndese está nas aulas ao vivo, que ocorrem semanalmente de forma online. É a oportunidade que os estudantes têm de tirar dúvidas, interagir com professores e até mesmo estabelecer um networking com a turma. Acreditamos que essa forma híbrida de ensino na qual o estudante mescla o EAD com os encontros ao vivo é a melhor que tem disponível atualmente, especialmente após as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Se você chegou até aqui neste vídeo, provavelmente queira saber também como funciona o ingresso no curso de pedagogia bilingue da Uníndese, não é mesmo? Para que o estudante comece a sua jornada acadêmica é bem simples. É possível ingressar no curso de pedagogia com a nota do Enem, através de um vestibular online ou ainda usando o diploma de quem já tem uma graduação completa em ensino superior. Outra vantagem de quem faz a faculdade na Uníndese é obter o diploma em uma instituição referência no ensino de Libras no Brasil. Isso faz bastante diferença na hora de ingressar no mercado de trabalho. Desde já, lembramos que um diploma da Uníndese agrega muito ao currículo profissional da pessoa e pode ser um diferencial na hora de buscar emprego. Para concluir, eu quero lembrar uma coisa. Curso de pedagogia bilingue da Uníndese prepara o profissional para ingressar num mercado cheio de oportunidades. A inclusão da Libras na LDB deve abrir muitas portas profissionais nos próximos anos. E estar preparado para as oportunidades é fundamental. E aí, vamos dar início para uma nova história? Então venha para a Uníndese você também. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.